Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Já aproveitando, se inscreve no canal, dê um curtir no vídeo aí, que hoje eu vou falar sobre a pulseira inteligente M3. Antes de mais nada, se você quer configurar, você quer aprender a configurar o aplicativo dessa pulseira, vai estar aqui nos cards aqui em cima, que eu não lembro o lado que vai estar, acho que é aqui. E link na descrição aqui também. E no final desse vídeo vai estar um box aqui no fundo, no meio da tela, falando sobre o vídeo ao qual eu fiz um review completo do produto e também expliquei sobre o aplicativo, que é bem fácil a utilização dele. Bom, vamos falar rápido, vou tentar falar rapidamente aqui sobre esse produto, porque o outro vídeo ficou em mais de 20 minutos, então vamos lá. Pessoal, pulseira M3, M4, M5, praticamente a mesma configuração e mesmo modo de uso dessa M3 aqui. Já também adiantando uma coisa que eu falei nos volumes, no produto do smartwatch Y68, as empresas brasileiras estão fazendo igual eles fazem com esse modelo também, eles fazem com M3. Eles vêm, compram esse modelo aqui, paga até R$60, por volta você vai encontrar ela no mercado, e vão lá e te vendem por R$180, R$190, então vamos ficar atentos aí, pessoal. Aqui, caixinha bem básica aqui, mostra as funções, cores dela, vamos lá. Lembrando, o produto já foi comprado e configurado, não está nem na embalagem das proteções aqui, vou mostrar para vocês. Vou pegar o manual. O que é que vem na caixinha, pessoal? Pulseira, bem simplesinha aqui. O relógio da pulseira inteligente e o carregador. O carregamento dele, pessoal, é... Deixa eu configurar aqui, você conecta aqui esses dois pontinhos. E conecte no USB do seu desktop, do seu notebook ou do seu carregador de celular. E... Tomada. Pronto. Já vai começar a carregar. Ele possui 100 mAh de bateria. Ele tem uma... Em modo stand-by, que é desligado, ele vai utilizar... Ele vai demorar de 7 a 10 dias para acabar a bateria. Ele tem uma utilização de 2 a 5 dias de uso. Lembrando que o tempo de uso de bateria dele vai depender muito das notificações que você vai utilizar, que você vai configurar nele para ele ser alertado. Por exemplo, ah, configurei para o WhatsApp, toda vez que chegar uma mensagem do WhatsApp, ela aparecer aqui. Então, isso vai gastando a sua bateria, porque vai vibrar, vai acender a tela. Então, tudo depende... Para durar de 2 a 5 dias, tudo depende desse fator que eu mencionei. O tempo de carregamento dele, entre 1 hora e meia e 2 horas e alguns minutos. Ele faz o carregamento dele no USB. Deixa eu colocar ele aqui. Para achar o aplicativo que você vai baixar, pessoal, está aqui no manual. Só ler o QR Code aqui e baixar o aplicativo. Lembrando que tem alguns aparelhos que ele vem indicando um outro aplicativo. Os aplicativos em si seguem a mesma base de funções. Vai mudar poucos detalhes. Que você vai poder estar vendo também nos vídeos que eu te indiquei aqui. Pessoal, aparelhinho aqui. Tem como você configurar via aplicativo. É uma imagem, os escritos aqui. Possui contador de passos. Quilometragem que você andou. Metragem, podemos dizer assim também. Perca de calorias. Aqui é a temperatura no dia. Esse aqui é o monitor de sono. Batimentos cardíacos. Oxigenação de sangue. Pressão sanguínea. Esse aqui você vê o modelo do aparelho. Aparece aqui, 54. Essa sigla embaixo aqui. Isso aqui é para ajudar a conexão do seu aparelho via aplicativo. Mensagens, caso você receber o SMS ou WhatsApp, vai vir para cá. Controlador de áudio. Você controla o player do seu celular por aqui também. Aqui é o botão reset do aparelho. Você restaura aí o padrão de fábrica. Botão de desligar. É só você segurar o botão. E é isso, pessoal. Essas funções são tudo via aplicativo. Aqui eu segurando aqui vai para a segunda tela. Meia-noite, 32 agora. Aparece aqui. O dia... São 6 de novembro que eu estou gravando esse vídeo. Pessoal, como eu sempre digo. Pelas funções que esse aparelho presta ao cliente. O uso que ele propõe. Eu acho bem interessante o valor que eles estão cobrando nele. Que é entre 30 a 60 reais você acha ele. Nesse preço. Porque, por exemplo. Vamos supor que você é um cliente. Ah, eu quero um monitor cardíaco e um contador de passos. Pessoal, para que você vai comprar um aparelho de 300 reais, ou 180 reais, ou mil reais, como alguns apresentam, se você quer uma coisa tão básica assim. Tudo vai... Tudo eu tento mostrar que vai do uso do cliente. Não adianta você... Vamos supor que você é um cliente que só quer ver as horas no seu aparelho celular. Você vai lá e compra um smartwatch, vamos supor, da Apple. Um Apple Watch, né? Paga dois mil reais e pouco. Somente para ver a hora. Tipo, entendeu? Tudo vai do uso de você. O uso seu. Eu, particularmente, eu não... Tenho uns produtos que eu não compro mais caro ou mais de marca. A não ser que ele me traga um benefício diferente que eu esteja almejando. Por exemplo, tem... Vamos supor que tem um celular com uma... Eu não utilizo... Hoje em dia eu estou utilizando meu celular para fazer gravações de vídeo, mas eu não utilizava tanto. Então, o meu próximo celular, ele vai ter... Eu vou preferir ter uma câmera melhor do que um... Do que um desempenho melhor em outras funções do celular, como processamento, as coisas. Eu vou focar numa câmera. Mas, por exemplo, esse aparelho meu aqui no momento, ele é focado mais em processamento, para jogos. Então, tudo vai... Tudo... O aparelho que você está procurando, seja um relógio, um smartwatch, uma pulseira, uma pulseira inteligente, vai tudo da utilização que você está querendo para ela. Esse aqui é uma bem básico e eu achei bem interessante e funcional. Para mim, valeu o valor que eu paguei. Para você, baseado nas dicas que eu estou falando, nas dicas e no que eu estou mostrando nesse vídeo, o que ele é capaz de fazer, aí cabe a você, a seu gosto, analisar se vai valer a pena a compra desse produto. Pessoal, se inscreva no canal, aqui embaixo, clique em curtir. Links para fazer a compra do produto estão todos aqui embaixo, ok? Caso você queira ver quanto está para importar da China, está aí embaixo. Caso você queira comprar no Brasil, está aqui embaixo. Dê uma olhada aí, final de ano chegando. E eu acho que vale muito a pena. Produtinho, show de bola. Vale a pena. Fui, pessoal. Até mais.